Ah, eu tô falando enrolado, essa porra aí, ele mesmo, DJJ2, grafixxp Mola cabra! Ô piranha, eu te conheço, conheço o teu bugo Famosa na quebrada, tamelo de vagabundo DJ, DJJ2, vambora, ele paga tudo E a cena? Toma mar? No cinema? Vambora! E a cena? Toma mar? No cinema? No escuro E a cena? Toma mar? No cinema? No escuro E a cena? Toma mar? No cinema? No escuro E a cena? Toma mar? No cinema? No escuro No baile da 17, muita piranha perversa No baile do J2, muita piranha perversa Tá lotado de xereca, xereca, xereca Tá lotado de xereca, xereca, xereca Tá lutando de xereca, xereca, xereca Esse atitude já tá dando um toque do Mandela Tá pra barulhar no tudo Tá pra barulhar no tudo Tá pra barulhar no tudo Chiquei Joe PST O que estou indo é de tudo Ô piranha eu te conheço, conheço o teu vulgo Famosa na quebrada, tramelo de vagabundo DJ DJ J2, vambora, ele paga tudo E a cena, toma mar, no cinema, no escuro E a cena, toma mar, no cinema, no escuro E a cena, toma mar, no cinema, no escuro No baile da 17, muita piranha perversa No baile do J2, muita piranha perversa Tá lotado de xereca, xereca, xereca Tá lotado de xereca, xereca, xereca Tá lotado de xereca, xereca, xereca